Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Newton Lucas, psicanalista, pós-graduado em Psicologia Jurídica. Hoje, nós vamos continuar a nossa análise do capítulo A Imaginação, do livro Mil e uma maneiras de enriquecer, do doutor Joseph Morphe. Esse capítulo é sensacional e eu tenho certeza que se você colocar em prática na sua vida essas orientações de Joseph Morphe, você vai conseguir transformar a sua vida financeira, emocional e espiritual, com certeza, mas em específico a sua vida financeira. Por quê? Tudo está na nossa mente. Se você entende que o dinheiro é uma energia, você consegue se colocar nessa energia e atrair mais dinheiro para a sua vida. Da mesma forma, a riqueza. Quando nós falamos riqueza, não é meramente dinheiro. Riqueza é prosperidade, abundância, saúde, amor, relacionamentos, família. Tudo isso, junto, transforma a sua vida em riqueza abundante. Então, por isso, é muito importante se atentar ao que o autor quer dizer usando determinada palavra. Às vezes, ele fala riqueza. Às vezes, ele fala fortuna. Riqueza e fortuna têm contextos diferentes. Riqueza, amplo. Fortuna, dinheiro. Ok? Então, isso é muito importante que você tenha esse entendimento sobre o que o autor quer nos dizer no seu livro. Enfim, todo ele é sensacional. E eu espero que você aprenda o máximo com o Dr. Joseph Morphe. Fique agora com a nossa leitura da segunda parte do capítulo A Imaginação, do livro Mil e Uma Maneiras para Enriquecer, Dr. Joseph Morphe. Quero te convidar para se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Seja um membro, uma apoiadora do nosso trabalho aqui no YouTube. O link está aqui na descrição desse vídeo. Quero convidar você para conhecer, começar hoje mesmo o nosso curso Poderosamente, para atrair prosperidade e riqueza para a sua vida, com as técnicas da Lei da Atração dos grandes autores. E o nosso curso poderoso, Os Arquétipos e a Lei da Atração, usando o poder das imagens, mitos, símbolos, para transformar a sua vida, atraindo riqueza, prosperidade, abundância e bem-estar para a sua vida. Olha, o curso Os Arquétipos está em uma nova fase agora em 2023 e você com certeza vale a pena cada aula, cada uma dessas aulas pode mudar a sua vida. Usando um arquétipo ou excluindo um arquétipo negativo da sua casa, da sua vida, do seu escritório, você recupera muito mais para a sua vida. O curso Os Arquétipos vai te ajudar a incluir na sua vida as imagens perfeitas, os sons, as cores e a excluir tudo aquilo que é negativo, todos os arquétipos negativos da sua casa, do seu trabalho, dos seus filhos, o que os seus filhos estão utilizando, nas partes da sua casa, que você tem que ter uma atenção tremenda, para não deixar ali arquétipos que são devastadores contra a prosperidade e a riqueza. Ok? No mais, forte abraço! Uma professora que ouve meu programa diário de rádio, escreveu-me dizendo que havia escrito em um caderno de notas as palavras Saúde, riqueza, amor e sentimento. Disse ela que não tinha boa saúde, nem dinheiro suficiente, que era solteira e que aguardava a oportunidade de vir a ensinar em uma universidade. Sob a palavra saúde, escreveu o seguinte Estou bem de saúde. Deus é a minha saúde. Sob a palavra riqueza, anotou Sou rica, pois as riquezas de Deus são também minhas. Sob a palavra amor Estou casada e feliz, divinamente feliz. E sobre a palavra sentimento, escreveu A inteligência divina me orienta e dirige para fazer o trabalho correto, que realizo de forma perfeita Para fazer jus a uma remuneração maravilhosa. Todas as manhãs e noites, relia o que havia escrito no caderno e declarava convictamente Todos esses desejos estão sendo realizados pelo meu subconsciente. Deixava-se, então, ficar imaginando, durante algum tempo, a concretização total de cada uma daquelas imagens. Visualizava seu médico dizendo-lhe Você está completamente curada. Você está bem. Está tudo bem com você agora. Imaginava sua mãe, com quem vivia, falando-lhe Você agora está rica. Pode mudar-se e viajar. Estou tão feliz. E a seguir, um padre pronunciando as clássicas palavras. E agora, eu os declaro marido e mulher. Indo mesmo a um ponto de sentir a solidez e a tangibilidade de uma aliança imaginária ser colocada em seu dedo. Antes de dormir, sua última imagem mental era a do seu diretor, dizendo-lhe Lamento que nos deixe, mas fico feliz em saber que vai lecionar na universidade. Meus parabéns. Cada uma dessas imagens mentais era projetada em sua mente por cerca de cinco minutos, conservando-se ela absolutamente descontraída e alegre, sabendo que essas imagens se transmitiriam por osmose ao seu subconsciente, onde proliferariam na escuridão e viriam a se manifestar no tempo e no local adequados. Isto veio a ser, para ela, um exercício mental fascinante e seu mundo como que magicamente se moldou a imagem e a semelhança daquilo que fora concebido por sua imaginação disciplinada, controlada e diariamente dirigida naquele sentido. Em cerca de três meses, todos os seus desejos estavam realizados. Descobriu, assim, que existe alguém que projeta, que concebe e que realiza em seu íntimo com o material que há em sua mente, sob a forma de pensamentos, de imagem e de sentimentos, moldando-o em um padrão de vida que lhe proporcione os benefícios da saúde, da riqueza, do amor e do sentimento. Sua passagem favorita está contida nos Salmos, 121, versículo 1. Eleva os meus olhos, imaginação, para os montes, de onde há de vir o meu socorro. A imaginação é permanente. A imaginação é constantemente usada, seja para construir ou para destruir. O pensamento se traduz através de imagens mentais. Pense em sua mãe e sua imagem lhe aparecerá. Pense em uma casa e a verá em sua mente. Uma pessoa que vive na pobreza está sempre imaginando toda sorte de limitações e de deficiências, e a mente só produz de acordo com a imagem mental que lhe é incutida. Quando se está para casar, conserva-se na mente imagens vívidas e realísticas. O poder da imaginação faz com que se veja o padre oficiando, com que se ouça as palavras que pronuncia, com que se vejam as flores e a igreja e se ouça a música. Imagina-se a aliança sendo colocada no dedo e viaja-se em imaginação, em lua de mel, para a Europa ou para as cataratas do Niágara. Tudo isso é obra da sua imaginação. Da mesma forma, antes de se diplomar, você passa em uma mente todas as bonitas cenas daquele evento, dando forma material a todas as suas ideias sobre a cerimônia. Você vê, em sua imaginação, um professor ou um diretor do colégio lhe fazendo a entrega do diploma. Vê também todos os seus colegas paramentados. Ouve seu pai, sua mãe e sua namorada. Congratularem-se com você e sente até os seus abraços e beijos. Tudo como se for a real, dramático, estimulante e maravilhoso. As imagens aparecem livres em sua mente, como que saídas do nada. Mas você sabe, e deve admitir, que sempre existiu, existe e existirá, um criador interior, com poder para moldar todas essas formas visualizadas que povoam a sua mente, para dar-lhes vida e movimento, e para proporcionar-lhes o dom da voz. Essas imagens teriam, então, condições para dizer-lhe, vivemos somente para você. A imaginação de riqueza para outros Um corretor amigo meu está sempre interessado em fazer seus clientes ganharem dinheiro. Em consequência, tem sido muito bem sucedido e, recentemente, foi promovido a vice-presidente executivo da sua empresa. Seu método é muito simples. Antes de ir para o escritório, senta-se absolutamente imóvel. Acalma sua mente, relaxa o corpo e estabelece conversação imaginária com alguns dos seus clientes, que, um após o outro, o cumprimentam pela segurança, sabedoria da sua orientação e também pelas compras realizadas de boas ações. Essa conversa imaginária é realizada com regularidade e implantada psicologicamente no seu subconsciente, como uma forma de persuasão da sua mente. Periodicamente, durante o dia, esse corretor recorre às suas imagens mentais, acentuando mais e mais a sua impressão no subconsciente. Confidenciou-me ele já ter ganho pequenas fortunas para alguns clientes e que jamais, pessoa alguma, perdeu dinheiro com sua orientação. Esse corretor tem conhecimento de que tudo aquilo que está subjetivamente corporificado se encontra na ordem natural das coisas a se concretizarem. As imagens mentais permanentes são as que realmente se desenvolvem nas profundezas da mente. Repasse com frequência suas imagens mentais. Adquira o hábito de projetá-las frequentemente na tela da sua mente, pois assim, em pouco tempo, terão uma forma definida e constante. O filme interior que se desenrola no íntimo da sua mente virá a se manifestar exteriormente de forma concreta. Na Epístola aos Romanos 4, 17, lê o seguinte E chama as coisas que não são como as que são e o invisível torna-se visível. A Ciência da Riqueza Na ciência da imaginação, deve-se primeiro procurar discipliná-la ao invés de deixá-la agir desordenadamente. A ciência é exigente da pureza. Ao se pesquisar um produto quimicamente puro, faz-se necessário remover todos os traços de outras substâncias, assim como também os materiais estranhos, enfim, toda a escória. Na Ciência da imaginação, deve-se eliminar todas as impurezas mentais, tais como inveja, medo, preocupação, ressentimento e a ambição. Toda a sua atenção deve ser concentrada nos seus objetivos na vida, sem quaisquer desvios ou distorções. Objetivos esses que se resumem em levar uma vida plena e feliz. Mantenha-se mentalmente absorvido pela realidade dos seus desejos, para que possa vê-los adquirirem forma material em sua vida. Um empresário bem-sucedido, que ao chegar em casa, se permite dominar por imagens mentais de fracasso, vê suas prateleiras vazias. Imagina-se à beira da falência e se alarma com a indisponibilidade de recursos em sua conta bancária. Imagina até que seu negócio está a ponto de fechar, quando na realidade está em planca prosperidade. Não há quaisquer vestígios de verdade em tal imagem mental. Em outras palavras, as coisas que o apavoram apenas existem em sua imaginação. O fracasso jamais virá se concretizar, a menos que consiga aquela imagem mórbida, sobrecarregada pelo sentimento de medo. A pessoa que frequentemente se permite dominar por tal imagem mental, está fadada ao fracasso. Ao lhe ser dada a opção entre fracasso e êxito, tenderá a se pronunciar pelo primeiro. Insira mentalmente em sua mente imagens mentais, ideias e pensamentos que lhe propiciem saúde, benefícios, prosperidade, inspiração e que o fortaleçam. Você se transforma naquilo que imagina ser. A imaginação constante é suficiente para refazer a sua vida. Confie nas leis da sua mente, para que o bem se concretize e para que venham experimentar todas as benesses e riquezas da vida. Resumo do capítulo A Imaginação, do Dr. Joseph Muff. 1. A imaginação governa o mundo, Napoleão Bonaparte. 2. A imaginação é uma das faculdades primordiais da sua mente e tem o poder de projetar e de dar forma a todas as ideias na tela do espaço. 3. Se você possui um negócio, pode imaginá-lo maior, com novas dependências, novos edifícios e diversas filiais e, através da alquimia da mente, fazer com que tudo venha a se transformar em realidade. 4. Você pode fazer os outros ficarem ricos, vendo-os como na verdade deviam ser, radiantes, felizes, alegres, saudáveis e bem-sucedidos. 5. Permaneça fiel à sua imagem mental, que ela se concretizará. Essa é a forma de beneficiar os outros. 5. Em caso de dificuldade para receber uma dívida, imagine estar com um cheque correspondente em sua mão. Sinta-o como se for verdadeiro e faça votos pela prosperidade e sucesso da pessoa que lhe é devedora, que assim, milagrosamente, se disporá apagar-lhe. 6. Todas as novas descobertas, tais como o rádio, a televisão, o radar, os aviões a jato, a internet, inteligência artificial, são decorrentes do poder da imaginação do homem. A imaginação permeia as profundezas da mente, fazendo com que tudo aquilo que ali se encontra em estado latente, seja ativado e projetado na tela do espaço. 7. Ao se olhar para um deserto, o que se vê? Algumas pessoas veem riquezas fabulosas, fazendo ressuscitar e florescer como uma rosa. 8. A imaginação é considerada a oficina de Deus. 8. É possível imaginar-se a realização de cada desejo projetando-o como se for a um filme mental, dramatizando e materializando o seu final, até que seu subconsciente o venha a transformar em realidade. 9. A imaginação está sempre em funcionamento, seja negativamente ou positivamente. Imagine somente aquilo que seja agradável e de boas perspectivas para você e também para os outros. Pergunte a si mesmo, eu gostaria de viver com o que estou desejando aos outros? Sua resposta deve ser positiva. Lembre-se de que aquilo que desejamos aos outros, estamos também desejando a nós mesmos. 10. Imagine que os outros sejam felizes, alegres, ricos e prósperos, e rejubile-se com sua prosperidade e sucesso. 11. Elimine da ciência da imaginação todas as impurezas e escórias, tais como ambição, inveja, medo, dúvida e o mau humor. Concentre sua atenção somente em seus objetivos e imagine-os realizados em divina ordem. 12. O homem é aquilo que imagina ser. 13. Inculta em sua imaginação somente aquilo que é agradável, nobre e divino. 14. Considere-se rico, rica, pois assim, fazendo coisas, pois assim, fazendo todas as riquezas divinas, afluirão para você. 15. Espero que tenha gostado desse capítulo. É sensacional o poder da imaginação. 15. Em resumo, o Dr. Joseph Morphe deixa bem claro que você está criando agora a sua vida. 16. Tudo o que você vê ao seu redor foi criado por você em determinado momento na sua vida e materializado hoje, agora. 17. E lembre-se, tudo o que você está pensando transforma-se em sentimento. 18. Os sentimentos transformam-se em ações e as ações transformam-se em resultados na sua vida. Por isso, molde os seus pensamentos. Domine seus pensamentos. É muito difícil pensar em riqueza quando se está atravessando momentos de dificuldade, pois nós temos o medo, a insegurança, a incerteza, a indignação e até mesmo a inveja. Mas é preciso purificar. Imagine você como um garimpeiro, uma garimpeira, buscando ouro. Você tem que peneirar todas aquelas impurezas. Pessoas negativas, pensamentos negativos, internet, redes sociais que só traz imagens e mensagens negativas, jornais, especialmente jornais, revistas, são potentes propagadores de dominação. Mentiras que levam você a ter medo de todas as coisas. E com esse medo, você se coloca dentro de um casulo onde não permite que entre a própria motivação, onde não permite que entre as bênçãos divinas na sua vida. Para você conquistar, você tem que fazer. Você tem que pensar. Então, comece agora mesmo a usar a sua imaginação. Vamos fazer um exercício rápido. Imagine agora que você está recebendo parabéns por ter conquistado a sua casa nova. Isso mesmo, a sua casa, belíssima, quatro quartos, três vagas de garagem, cozinha profissional, quartos maravilhosos, sala de estar com pé direito alto, tudo aquilo que você deseja. Uma belíssima piscina, uma frente maravilhosa naquele condomínio fechado na cidade que você mais deseja, mais pensa em visitar. Você tem uma casa agora lá, perfeita, maravilhosa. Você venceu. Imagine agora o seu companheiro, a sua companheira, seu esposo, sua esposa, os seus filhos e filhas vindo abraçar você. Agora, nesse momento, sinta o abraço caloroso dessas pessoas agradecendo a você por essa casa tão linda, parabenizando você, seus familiares, até mesmo aqueles que você nem fala, estão vindo agora abraçar você. Seus colegas de trabalho, felizes por você ter conquistado um sonho tão maravilhoso, você ter superado todas as dificuldades e agora ser dono, ser dono de uma casa belíssima, uma casa de cinema, porque você merece, você recebeu e você aceita as bênçãos divinas na sua vida. Imagine agora você entrando no seu carro, no seu carro novo, e não é um carro qualquer, é um carro de alto luxo, uma BMW X5, X7, um Audi Q7, um Volvo XC90, uma Range Rover Sport HSE, um carro de alto nível, luxo total, porque você merece. Tudo isso, você tem agora à sua disposição, porque a imaginação lhe permite isso. Experimente essa sensação de poder, experimente essa sua sensação que está permeando o seu corpo agora, essa energia vibrando no seu corpo agora, essa energia de conquista, essa energia dos conquistadores, que chegavam e encontravam ouro, encontravam ouro nas pedras, ouro nos lugares mais inóspitos, e eles encontravam ouro. Imagina o sentimento deles, a vibração emocionante de quem estava andando a cavalo há dias, há meses, sem comer praticamente, beber muito pouco, e de repente encontrou ouro. Essa é a sua sensação, essa é a sensação que vai dominar a sua vida a partir de agora, é você conquistando aquilo que você sempre sonhou, a casa, o carro, a saúde, o companheiro, o relacionamento, aquela companheira que você sempre sonhou, que vai te cuidar, vai te amar com carinho, cuidar dos seus filhos, tudo isso você tem à sua disposição, porque você se ama, você se permite, você aceita as bênçãos de Deus na sua vida. A partir de agora, concentre-se em tudo isso que a imaginação lhe permitiu. Perceba que ao pensar nas palavras que eu falei, a sua energia vibracional mudou, suas vibrações saíram de negativas para positivas, de positivas para mais positivas ainda, de vontade de ter para realização. Tudo isso é permitido para você, se você se aceitar. Aceite-se a partir do momento, do jeito que você é, como você é. não faça isso. Não se compare aos outros, em momento algum, por hipótese alguma. Não se compare, não compare os seus desejos, porque o João, a Maria, conquistaram algo parecido com o que você deseja. Tenha o seu desejo, o mais exclusivo desejo seu. Você quer viajar? Vá, voe na Fly Emirates, voe com quem você quiser, do jeito que você quiser, para onde quiser. Quer fazer uma viagem maravilhosa? Dubai? Egito? Você quer ir para a Grécia? Itália? Quer ir para um país maravilhoso? Fotos românticas? Ou fotos com a família? Você escolhe do jeito que você quer. Independente daquilo que você viu, de outras pessoas fazendo. Agora você vai escolher do jeito que você deseja, aonde você deseja, com todas as pessoas da sua família, com quem você escolher e se sentir bem. Essa é a verdadeira face da imaginação. É fazer o que você deseja, de acordo com o que você está sentindo. Vamos lembrar? O sentimento é o segredo. O sentimento vai transformar a sua vida. Relembre todos os dias o poder da conquista e realização dos seus sonhos, da sua casa, do seu carro, da sua liberdade, da sua saúde. Lembre-se sempre disso. E, principalmente, pense, imagine, as pessoas que você ama, também, conquistando, realizando seus desejos. Dessa forma, o universo vai entender que você é tão potente, tão poderoso, tão poderosa, que consegue desejar que o outro tenha muito mais do que você. E isso voltará para você multiplicado milhares de vezes. o seu desejo, o seu sentimento, quando é utilizado na regra de ouro, você multiplica, potencializa a capacidade de recebê-lo. Basta que sinta-se merecedor, merecedora. Eu agradeço você ter assistido conosco até agora. Guarde essas palavras para a sua vida. E, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. É um prazer imenso estar com você. Eu sou Newton Lucas, psicanalista, pós-graduado em psicologia jurídica. Estou à sua disposição para ajudar você a crescer cada vez mais na sua vida. conheça o nosso curso que pode sim transformar a sua vida com apenas uma imagem. Pode transformar a sua vida ou os arquétipos usando a energia e o poder das imagens, símbolos e mitos para transformar, para mudar, direcionar a sua vida para prosperidade, saúde, bem-estar e riquezas. O link está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.